Boa noite. Era praticamente unânime o prenúncio que o presidente Michel Temer teria pleno êxito em barrar na Câmara dos Deputados a denúncia contra ele e dois ministros, como de fato ocorreu no meio da semana. Foi sim uma vitória do governo. Porém, do ponto de vista da sustentação política, Temer é como o estudante medíocre que passa de ano se arrastando com notas arredondadas. O governo mal completou o ano e somou duas denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Um feito e tanto. Escapou de novo. Mas de que maneira e a que custo só Deus sabe. Imaginava-se que a segunda denúncia seria mais simples para o presidente. Janot saiu desacreditado diante dos comprometedores áudios de Joesley Batista. Porém, o que se viu foi resultado mais apertado ainda, depois de o governo se entregar ainda mais ao fisiologismo. Temer não teve voto nem de metade dos deputados. Foram 251 dos 513 parlamentares. Doze a menos, se comparado com a primeira denúncia. Como o termômetro da sustentação política, foi um fiasco. Menos da metade da Câmara botou a cara para defender o presidente. Para aprovar emenda à Constituição, faltaram 57 votos. É muito. Dá mais de três vezes a bancada do Maranhão. O número é maior que a bancada inteira de quase todos os estados, com exceção de São Paulo. Para o futuro, a sinalização é de que um governo cada dia mais fraco. É pouco provável que consiga tocar suas agendas de reformas. Teria de negociar a peso de ouro, mas faltam moedas. E quem votou contra a denúncia sabe que, há menos de um ano para as eleições, pode ter ficado mal perante o eleitorado. Não foi à toa que, logo na manhã seguinte, mensagens de vídeo e texto pulularam nas redes sociais, com deputados tentando se justificar. Hoje, a sexta-feira, 27 de outubro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.